E aí, beleza? Aqui quem fala é o Muka, trazendo pra você mais corridas no modo online aqui no Forza Horizon 4. Eu já vou começar trazendo uma informação interessante aqui pra você. O Forza Horizon 3, ele está saindo a versão Ultimate por R$68,00 e a versão mais básica dele parece que está R$49,00. Cara, é uma oportunidade muito boa se você não jogou Forza Horizon 3, é um jogo excelente, tá? E outra coisa, uma informação interessante também, o Forza Horizon 3, ele, pelo que eu vi, o Bruno Venom, que é da GFR, o COD, parece que eles estão... Eu acho que o Bruno Venom estava lá, ele disse que pegou as mesmas teorias da configuração de tonagem que a gente faz, questão de diferencial, essas coisas, e ele aplicou lá no Forza Horizon 3 e ele estava batendo os tempos dos caras da 1%. Então, se você vai jogar o Forza Horizon 3, está animado pra comprar, você pode utilizar a teoria. Só que lá, pelo que eu vi, eu estava conversando até, o Eloy disse que a força gelateral lá é um pouco mais baixa. Então, eu recomendo você copiar peças, que a gente faz aqui, de carros que já são tops lá, entra no modo rivais, vê qual que é os carros lá que são bons. Assim, você não pode entrar lá com a ideia de, por exemplo, um carro que é bom aqui, ele vai ser bom lá. Não é assim que funciona, tá? Lá tem alguns carros que têm uma certa diferença. Então, é bom você olhar no modo rivais lá, qual que é os top carros, pra você copiar as peças dele. E faz uma análise lá da força gelateral com aquele mesmo esquema aqui, tá? Os carros lá, principalmente pra você que está começando, já coloca a tração nas 4, porque você não vai ter esse efeito de carro de tração de 4 rodas que tem em jogos de simulação. O Forza Horizon é um jogo arcade. E aqui, cara, eu que tenho experiência em outros jogos, carros com tração nas 4 rodas aqui no Forza Horizon, é a mesma sensação de você andar com tração traseira em qualquer outro jogo, tá? Eu não foquei no Forza Horizon 3 aqui no canal por questão de relevância, tá? Vamos agora de Subaru BRZ, eu fiz essa configuração aqui só pra de zoeira mesmo testar o carro, tá? É um carro que tem uma aceleração, mas eu não senti uma manobra muito boa, tá? Então eu peguei ele só de AWE, porque às vezes alguém quer a configuração desse carro pra brincar, né? E é bom ter também, não só os carros pra competir, mas pra brincar também. Tem muitos carros aí que a galera pede pra ir, mas só que eu estou focando primeiro nessa série de corridas online que a gente faz aqui na Twitch e eu trago aqui pra você. Aí depois eu trago esses outros carros aí. Outra coisa interessante, essa semana foi confirmado pela Microsoft, pelo menos um mês de lançamento do próximo Xbox, tava assim em novembro. Pelo menos a gente tem uma data, tira um pouco da ansiedade, né? Então em novembro já dá até tempo pra quem tá juntando a grana aí pra ver se compensa pegar o novo Xbox ou se compensa pegar um computador, né? Porque muitas vezes, por exemplo, no meu caso, que só vou jogar o Forza, às vezes é melhor montar um PC, porque talvez o Forza não vai exigir tanto desempenho, no lugar de comprar um Xbox, dependendo do preço, né? Outra coisa interessante também é que o Cyberpunk já está à venda. O Cyberpunk, jogo complexo, muito mais complexo do que o Forza Motorsport novo. O Forza Motorsport 8, tá? Tem muito mais gráfico, muito mais complexidade, o mundo é aberto. Só pra você ter ideia, o Forza Horroize é mais pesado do que o Forza Motorsport, porque é mundo aberto, tá? Por isso que o Forza Horroize é 30 FPS, caindo o FPS. Então, o Cyberpunk, cara, ele é um jogo que vai pra Xbox One, já tá à venda 240 conto, 249. Eu achei muito barato, eu esperava uns 300 e tanto, assim, porque é um jogo muito esperado, um jogo que tá muito hypado, porque ele tem um gráfico muito bom, ele tem uma pegada diferente, uma coisa inovadora. Achei muito louco esse jogo, é um jogo meio que polêmico, né? Tem umas cenas lá que são meio fortes, mas eu acredito que vai bombar. E ele é um exemplo que, sim, tem condições do Xbox One rodar o Forza Motorsport, o novo vai depender mais dos desenvolvedores. Vamos de BMW 1M agora, corrida de rua. Lembrando, deixa o like, manda o salve nos comentários se você não é inscrito. Se inscreva pra você aproveitar todas as dicas de Forza Horroize, tem muita corrida online, muita dica aqui, que pode te ajudar a aproveitar melhor o jogo, tá? Esse carro aqui é um carro um pouquinho arisco, tá? É um carro que eu faço mais pro modo campanha, mas dá pra você aproveitar com os amigos no modo online se a galera não estiver apelando muito. Como você tá vendo aí, como ele tem uma aceleração legal, ele consegue acompanhar a galera. Só que tem que tomar cuidado que ele é um carro arisco, ele tem um entre-eixo um pouco curto. Se você for muito agressivo com esse carro, talvez você não vai se dar bem, tá? Outra coisa interessante que aconteceu nessa semana foi que vazou as fotos do novo controle do Xbox Série X e na caixa dele estava escrito, cara, olha só o tanto que o pessoal não perde uma e vira informação na hora. Na caixa estava escrito que ele era para o Xbox Série X, Xbox One e o Xbox Série S. Ou seja, a gente vai ter um Xbox Série S e uma versão do novo Xbox para ser aquele... Eu acho que ele vai ter um desempenho um pouco melhor do que o Xbox One X, tá? Vai ter um desempenho um pouco melhor do que o Xbox One X, que a gente já tem no mercado, que é o console mais poderoso. E o pessoal fala que esse Série S, ele vai ser melhor do que o Playstation 5. Aí eu já não sei, porque eu vou aproveitar mesmo só para jogo de corrida, cara. Eu só comprei Xbox por causa do Forza, porque tinha mais opções de jogos de corrida. Agora, para quem joga vários jogos, exclusivos, não sei o quê. Aí, para mim, eu já estou por fora dessa informação. Meu foco mais é em jogos de corrida. Se eu ver que o preço do novo Xbox, ele chega a ser um preço assim, que dá para montar um computador mais barato. Para me jogar com o mesmo desempenho o Forza, ou até melhor, no computador do que no console. Eu prefiro pegar um computador, porque eu comprei mesmo o Xbox por causa do Forza. Então, se vir uma nova plataforma com um preço absurdo, é muito mais viável você focar no PC. Lembrando, deixa o like, manda o saldo nos comentários aí. Vamos sinalizar dizendo o TSR-S, um carro que, infelizmente, eu acredito até hoje que esse carro é nerfado. Não estamos vendo ele mais no modo online. Ou seja, o pessoal pegou o hype do carro e depois abandonaram ele, como a gente já havia previsto. Por isso que a gente tem que ficar esperto. Quando você não vê muito o carro no modo online, é porque ele está nerfado. Outra informação interessante. O Project Kass 3 já está à venda por um preço interessante. A versão mais básica dele está na casa dos R$ 250,00 na loja do Xbox. Achei um preço justo, é justo, porque abaixo disso, né, gente? Aí a gente vai desvalorizar demais. Mas a versão dele mais top, a versão premium dele, ele está na casa dos R$ 349,00. Que é uma, assim, na minha opinião, não vale. Acho que a versão mais top dele deveria custar uns R$ 290,00, estourando assim. Porque, mano, a gente não sabe, né? É um jogo de lançamento, a gente não sabe como é que vai ser a pegada dele. Como ele está usando esse nome Project Kass, ele está sofrendo muitas críticas pesadas. Se ele não tivesse esse nome Project Kass, talvez ele seria um jogo mais aceito, tá? Com certeza ia ser um jogo assim que a galera ia aceitar sem críticas. Porque a gente tem carros lá, a gente tem tudo que um jogo de corrida legal teria que ter. Lógico, não tem pitstop, mas tudo bem, né? Mas como ele tem esse nome Project Kass, aí queimou o filme. Beleza? Espero que tenha gostado. Deixa o like e manda um salve nos comentários. Se você não é inscrito, se inscreva. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.